Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Exame Agora, o nosso resumão das principais notícias do dia. E hoje, nessa quinta-feira, a gente vai falar sobre a vacina contra a Covid, a privatização dos correios, IPOs na Bolsa Brasileira e muito mais. E a gente começa com a notícia de que o Brasil também está na corrida do combate contra a Covid-19. Uma vacina que foi desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná apresentou bons resultados nos testes com camundongos. O que os cientistas observaram é que, depois da primeira dose, a imunização contra o vírus não foi suficiente para produzir a quantidade necessária de anticorpos. Mas, depois da segunda dose, os anticorpos foram, sim, produzidos em quantidade significativa. E a greve dos correios acabou, mas a estatal continua sendo notícia, agora com o debate sobre a privatização. Pelo menos duas grandes empresas ligadas ao setor logístico já contrataram assessoria jurídica para participar do processo de privatização dos correios. E o ministro da Comunicação, Fábio Farias, já afirmou que pelo menos cinco grupos empresariais, entre eles o Magazine Luiza e a FedEx, já demonstraram interesse na aquisição da estatal. E uma matéria exclusiva que saiu nessa edição da revista Exame fala sobre a febre dos IPOs e os empreendedores que dão cara à Bolsa Brasileira. Abrir capital na Bolsa de Valores é um dos atestados de sucesso que uma empresa pode desejar. Mas aqui no Brasil, pelo menos, chegar à Bolsa é quase que um privilégio. Enquanto nos Estados Unidos existem mais de 6 mil companhias com ações negociadas, a quantidade de empresas listadas na B3, que é a Bolsa Brasileira, é a menor da história. Mas todo esse cenário pode estar passando por várias mudanças. E você consegue conferir tudo isso na matéria completa que está disponível no nosso site e o link está aqui na descrição do vídeo. E, gente, eu juro que não é meme, mas um asteroide do tamanho de um ônibus vai passar muito, mas muito perto da Terra nessa quinta-feira. Mas pode ficar calmo, não tem tanto motivo para preocupação, porque ele é relativamente pequeno e vai passar a 22 mil quilômetros de distância da Terra, o que é perto, mas não o suficiente para causar prejuízo. Os cientistas acreditam que o astro tem de 5 a 10 metros, o que é mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar. E, por fim, o ministro da Economia foi tirado de perto dos microfones enquanto dava uma entrevista. No momento, ele falava sobre o auxílio emergencial, criação de empregos e a negociação de novos impostos. A participação do ministro no governo tem sido questionada nas últimas semanas. Antes considerada essencial no desenho do governo Jair Bolsonaro, agora Guedes e a equipe econômica não participam mais da articulação política. Gente, esse foi mais um Exame Agora. Se vocês gostaram, deixa o like aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha a gente todos os dias. Um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo Exame Agora.